Música Desde 2007, a empresária e contabilista Márcia Tavares está entre os mais de um milhão e meio de empresários que hoje fazem a escrituração dos registros fiscais de suas empresas em formato digital. Exatamente naquele ano, o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, foi instituído pelo governo federal, porém, ainda hoje, é objeto de muitas dúvidas entre os empresários. Márcia conhece bem o problema, afinal, ela também preside o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Uma das maiores dificuldades de aceitação e de compreensão do SPED foi a falta de informação. O SPED, para muitos, não seria uma ferramenta de controle, ele continuaria com o passado, que cada área, departamento fiscal, pessoal, contábil, era isolado. Não, o SPED é integrado. Então, se o empresário não compreender que, quando eu emito nota fiscal, o governo já sabe que eu emiti aquela nota, e quando eu compro a mercadoria, o governo já sabe que eu comprei, e quando eu vendo com cartão de crédito, ele também já sabe, e se ele não se organizar e tiver uma boa gestão, ele tem, assim, grande possibilidade de receber autos de infração que possam até quebrar o negócio dele. Foi pensando em ajudar a entender melhor o SPED que a CNC produziu a cartilha SPED para empresários, elaborada pelo professor Roberto Dias Duarte, especialista em tecnologia da informação. A CNC identificou que era necessário sensibilizar os empresários quanto a essa mudança tecnológica que foi instituída pelo governo em 2007. Para isso, ela produziu a cartilha, e está levando essa cartilha a todos os sindicatos patronais ligados à CNC. Eventos sobre o SPED cada vez mais mobilizam os empresários. Em suas palestras, o autor da cartilha tem sido enfático. O SPED é mais do que a simples escrituração contábil em formato digital. Vai muito além de atualizar a relação entre as empresas e o fisco. Significa uma mudança nos processos de gestão das empresas. Há muito tempo, os empresários estão sendo convocados para realizar uma melhor gestão de suas empresas. Gestão financeira, gestão de estoques, gestão tributária, gestão das informações para que eles possam tomar decisões melhores. Hoje, o fisco, o Estado, também solicita, através do SPED, essas mesmas informações. E os empresários que não têm para eles, não conseguem transmiti-las ao fisco. Portanto, a gestão é o papel principal de sucesso no que diz respeito ao sistema público de escrituração digital. A cartilha apresenta informações de maneira didática e exercícios para fixação de conceitos. Assim, o empresário pode colocar o seu aprendizado em prática. Essa ação da CNC, elaborando essa cartilha, ela vai ajudar muitos empresários que não tinham conhecimento, ou que tinham conhecimento, mas ele não tinha uma cartilha didática, que eu acho que é isso que a gente conseguiu aqui. É importantíssimo que cartilhas, que jornais, que newsletters sejam apresentadas para que os empresários cada vez mais tenham informação, conheçam o assunto e possam decidir melhor sobre a sua empresa. A cartilha SPED para empresários foi distribuída para as entidades integrantes do sistema confederativo da representação sindical do comércio, CIComércio. Ela também está disponível para download no portal da CNC, onde será atualizada regularmente.